Oi gente, tudo bem com vocês? Mirro Baque aqui de volta invadindo o feed da DLK. E dessa vez é para poder ensinar para vocês uma receita de uma panqueca de banana com cobertura de chocolate, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar porque além de fácil, é super saborosa e o melhor, muito saudável. Então acompanha aqui nesse vídeo que eu vou ensinar todo o passo a passo aqui para vocês. E para começar essa receita nós vamos precisar de uma banana bem madura. Aqui eu estou usando a banana prata, tá gente? Aí agora é só amassar bem. Eu gosto de deixar alguns pedacinhos de banana porque vocês vão ver, na hora que você finaliza, fica com os pedacinhos e fica maravilhoso. Em seguida eu acrescento o ovo inteiro. Misturo tudo até ficar bem homogêneo. E fica assim gente, eu particularmente gosto de deixar com esses pedacinhos de banana, mas aí é opcional. Eu gosto de acrescentar também um pouquinho de canela porque eu acho que combina demais gente, banana com canela. Aqui agora é só misturar tudo e levar ao fogo. Numa frigideira antiaderente, útil com um pouco de óleo de coco. Aqui eu usei o óleo de coco, mas vocês podem usar tanto óleo de coco, pode ser manteiga ou também um pouquinho de azeite, mas tem que ser uma frigideira antiaderente. Em fogo baixo, despeje toda a massa e em seguida tampe, deixando por 2 minutos cada lado. A massa dessa panqueca é muito frágil, gente, então tem que ter todo o cuidado na hora de virar, por isso que precisa ser uma frigideira bem untada e antiaderente. E ela fica assim gente, aqui eu gosto tanto de rechear com pasta de amendoim, ou se quiser, eu gosto de colocar também um pouquinho de chocolate por cima. Sempre uso chocolate 70%, gente, fica uma combinação maravilhosa, tenho certeza que vocês vão amar também. E fica assim gente, olha que maravilha. E aí, vocês gostaram? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita de hoje. E até a próxima!